O nascimento de Jesus Um dia Deus enviou o anjo Gabriel para visitar Maria e dizer que ela seria mãe de Jesus Aos pedados ficavam uma estrebaria, ali nasceu Jesus Os anjos anunciaram uma boa nova, de que Cristo Salvador havia nascido Três reis magros urgentes, guiados por uma estrela, foram adorar ao menino Jesus Quando as magras chegaram, presenciaram Jesus com o crescer semirra A ressurreição de Jesus Pois foi com três discípulos ao monte das oliveiras para orar Porém, Jesus foi atraído por Judas por trinta moedas de prata Judas se aproximou de Jesus Beijou e o entregou aos guardas Que levaram ao governador Pilatos para ser julgado Pilatos não encontrou nada de errado em Jesus Mas entregou aos soldados romanos Porém, no terceiro dia ele ressuscitou e apareceu a muitas pessoas Sansão e Dalila Sansão e Dalila Sansão era um homem muito forte e os Feliceus tinham medo dele Os Feliceus queriam descobrir o segredo da força de Sansão Mas como não conseguiam pedir para que Dalila fizesse isso Sansão se apaixonou por Dalila E acabou contando que o segredo da sua força estava em seus cabelos Dalila esperou Sansão dormir e cortou o cabelo dele Logo os Feliceus fizeram dele primeiro